Música Havendo o quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga do título de cidadão eristinense, o senhor Cláudio Melo Silveira. Bom dia, solicito ao vereador que está secretariando hoje, o vereador Jaime Basso, que proceda à chamada das autoridades que estão compondo a mesa principal. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo de Moliner, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Erixim. Excelentíssimo senhor Valdemar Locke, digníssimo secretário municipal da Fazenda, neste ato, representando o prefeito municipal de Erixim. Ilustríssima senhora professora Jane Carla Andriola, neste ato, representando a coordenadora regional de educação. Ilustríssimo senhor Eli Luiz Parente, digníssimo ex-presidente desta casa legislativa e cidadão benemérito de Erixim. Ilustríssimo senhor doutor Rosemar José Morganti, neste ato, representando o presidente da OAB, subsessão de Erixim. Excelentíssimo senhor Jaime Basso, vereador, digníssimo vice-presidente neste ato, ocupa a secretaria da Câmara Municipal de Erixim. Lido senhor presidente. Obrigado vereador. Senhor, convidamos neste momento o senhor Cláudio Melo Silveira, nosso homenageado, que adentre ao plenário e se coloque em lugar de destaque em frente à mesa principal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Solicita ao vereador Jame Basso que proceda a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores, Partido dos Trabalhadores PT. Jame José Basso, presente. Lucas Roberto Farina, presente. Sérgio Alves Bento, presente. Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani. Partido da República, PR, César Augusto Caldarte. Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Carlos Antônio Zanini. Partido Democrático Trabalhista PDT, Hernani Mário Coelho Melo. Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz. Partido Social Democrata PSD, Marcelo de Moliner. Presente. Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, Moacir Valentim Anzelheiro. Obrigado, vereador. E convidamos então a todos agora para acompanharmos a execução do hino nacional. René Amor. FEDERAL O Filho de Pirancas mais esclócidas Um povo herói por grado returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, pela prata, salve o sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Música Música Tentado eternamente, berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhos, lindos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, pela prata, salve o sol Brasil, que amor eterno, seja símbolo Olá, barulhos, ventas, estrelado Vendido, verde e louro, desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor, a própria morte Que terra adorada Entre outras rivas, pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol É mãe gentil Pátria amada, Brasil Música 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 Solicito ao vereador Gemi Basso que proceda a leitura da correspondência recebida alusiva a esta data Correspondência recebida Parabéns pela merecida homenagem Abraços das amigas Valda e Miracy Rui Lido, senhor presidente Obrigado vereador, também solicito que o vereador proceda a leitura do decreto legislativo nº 266, de 12 de julho de 2011 Que outorga o título de cidadão erechinense ao senhor Cláudio Melo Silveira Decreto legislativo nº 266, de 12 de julho de 2011 Outorga o título de cidadão erechinense ao senhor Cláudio Melo Silveira Marcelo de Moliner Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim Estado do Rio Grande do Sul Faz saber Que no uso de suas atribuições E ainda de conformidade Com a legislação vigente Especialmente os artigos 18 e 54 da lei orgânica do município de Erechim Que a Câmara Municipal Aprovou E eu promulgo o seguinte Decreto legislativo Artigo primeiro É concedido o título de cidadão erechinense ao senhor Cláudio Melo Silveira De cidadão erechinense Artigo terceiro Revogam-se as disposições em contrário Artigo quarto Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal 12 de julho de 2011 Vereador Marcelo de Moliner Presidente da Câmara E vereador Hernani Mário Coelho Melo Primeiro secretário Lido senhor presidente Obrigado vereador Convido neste momento O vereador José da Cruz Para se pronunciar da tribuna Em nome desta casa legislativa Que é o orador oficial Desta noite Excelentíssimo senhor vereador Marcelo de Moliner Digníssimo presidente da Câmara Municipal de Erechim Excelentíssimo senhor Valdemar Locke Digníssimo Secretário Municipal da Fazenda Neste ato representando O prefeito municipal de Erechim Ilustríssima senhora Professora Jane Carla Andriola Neste ato representando A coordenadora regional de educação Ilustríssimo senhor Doutor Eli Luiz Parente Digníssimo Ex-presidente desta casa legislativa E cidadão benemérito de Erechim Ilustríssimo senhor Doutor Rosemar José Morgante Neste ato representando O presidente da OAB Subsessão de Erechim Excelentíssimo senhor vereador Chame o José Basso Digníssimo vice-presidente Neste ato ocupando A Secretaria da Câmara Municipal De Erechim Quero também neste momento Cumprimentar os vereadores Nossos nobres pares Cumprimentar também As autoridades que aqui Não foram nominadas pelo protocolo Cumprimentar os familiares Em especial o homenageado Desta noite O senhor Cláudio Silveira E também queria Não posso deixar Em primeiro lugar de mencionar A gratidão e o carinho que tem aqui Pelo vereador José Rodolfo Montovani Por nós termos feito a proposição Desse título Outorga O Tiro Cidadão Erechimense Ao senhor Cláudio Silveira Então Obrigado por Me permitir Para que eu possa Falar Em nome Do poder Legislativo Nesta noite Obrigado Vereador E também Gostaria Também de iniciar Dizendo o seguinte O homenagear pessoa É um ato de gratidão Com muita honra E orgulho Nesta noite Juntamente com O vereador José Rodolfo Montovani E esta casa Legislativa Prestamos esta homenagem Ao mais novo Cidadão Erechimense Este homem Profissional Em diversas áreas Pai de família E idealizador De obras De caridade Pessoa acolhedora Que faz De sua vida A alegria De muitas pessoas Cláudio Melo Silveira Nasceu Na cidade De Carazinho Rio Grande do Sul No dia 30 de novembro De 1933 Filho De Morena E Fidêncio Silveira Já falecidos E o segundo filho É o segundo filho De quatro irmãos Sendo eles João Em memória Antônio E Paulo No dia 15 de setembro De 1956 Casou-se com A querida Jamile Nedef Silveira E desta união De muito amor Carinho E respeito Tiveram um filho Luiz Alberto Nedef Silveira Luiz Alberto Casou-se com Neiva E deram ao senhor Cláudio E dona Jamile Duas Lindas netas Liege E Laís Sua vida profissional Iniciou ainda Na adolescência Quando ajudava Nas lidas Da família Percorrendo ruas E casas Com o irmão Mais velho João Para entregar leite Tudo isso Antes do horário Das aulas Do curso primário Do qual Em 15 de 12 De 1947 Recebeu Seu primeiro Diploma Em fevereiro De 1949 Realizou Então Exame De admissão No ginásio Nossa Senhora Da Conceição Em Passo Fundo Curso que era Obrigatório Naquela época Para obter Direito a seguir Os estudos Em cursos Avançados Após A conclusão Do curso primário Em exame De admissão Que era como Um vestibular Ingressou No curso básico Novamente Em Carazim Nesta mesma Sequência O senhor Cláudio Frequentou E concluiu O curso De técnico Contabilidade No ano De 1955 Sua trajetória De trabalho Foram Nas casas Pernambucanas Posto de serviço Como frentistas Entregador De encomendas Da Varic Dentro Do seu espírito De solidariedade Trabalhou Voluntariamente Para o Instituto De aposentadorias E pensões Dos empregados De transporte De cargas Instituto De aposentadoria E pensões Dos bancários E cobrava A pólice De seguros Do então Instituto De aposentadoria E pensões Dos industriários Isto dentro Do seu escritório De despachante Com serviços Ligado A delegacia De polícia Em primeiro Dos seis De 1956 Iniciou oficialmente A carreira De funcionário Público No Instituto De aposentadoria E pensões Dos comerciários Na cidade Carazim No ano De 1965 Foi transferido Para a cidade De Pelotas Em razão De substituir Temporariamente Um colega Que estava Enfermo O tempo Passou E o colega Veio a falecer E por lá O senhor Cláudio Permaneceu E em 1967 Foi criado O INAMPS E a consequência Extinção Dos antigos Institutos De aposentadoria Pensões E a pensões Dos servidores Escolheu Escolheu a nossa Cidade Para continuar Seus projetos Em prol Da comunidade Erechinense Em 1972 Com a conclusão Do prédio Da Previdência Social O INAMPS Passou ao setor De fiscalização Onde Ficou até o ano De 1992 Aposentou-se Por este órgão Hoje INSS Formou-se em 1981 No curso De direito Mas passou A frequentar O fórum Após sua Aposentadoria Pois A lei Não permitia Que ajuizasse Seus trabalhos Antes Após sua Aposentadoria Seu Cláudio Resolveu Dedicar seu tempo E seus conhecimentos Adquiridos Ao longo De sua vida Em favor Das pessoas Necessitadas Foi então Que em 1997 Foi convidado Pelo então Presidente da PAI Na época O senhor Elionir José Golim Vereador Inclusive Desta casa Já falecido Para assumir O departamento Jurídico Da entidade Iniciando as atividades No setor Que se prolongou Até 1998 Estava À sua espera Um processo De execução De débito Previdenciário Com os prazos Recursos Todos Esgotados Já em 1999 Passou a assumir A direção Da PAI E reeleito Por mais Dois mandatos Sendo que Até 2004 Ficou Na direção Da entidade Já no ano De 2005 Foi eleito Foi eleito Pela nova Diretoria Diretor Financeiro E seis meses Após O convite Do então Presidente Para Cumulativamente Exercer As funções De diretor Administrativo Neste Neste Seis anos Como presidente Quase sete Anos Como diretor Administrativo E financeiro Dedicado A dar amor Carinho E dedicação A esses seres Humanos Tão especiais Seu Cláudio Fez Pela PAI Muito mais Que pela Própria Vida Trabalhou Incansavelmente Conquistando Vários Benefícios Sendo eles Adaptação Das Exigências Da nova Legislação Civil Implantados Pela Federação Nacional Em Brasília Recebeu Do grupo Netral Um ônibus Um ônibus E também Trabalhou Na construção Do novo prédio Com salas De AVD Informática Sala de reuniões E sanitários Numa parceria Com o MEC Possibilitou A aquisição De laboratório De informática E treinamento De profissionais Com o apoio Do Poder Público Municipal Realizou A primeira etapa Com a construção Da área coberta Do ginásio De esporte Realizou A construção De sala Anexa Ao setor De ecoterapia E o fechamento Também Do pátio Da escola A construção De calçadas E calçamento Entre muitas Outras Conquistas A PAE Tem uma grande Estrutura Montada Em 15 hectares De área verde E mata Cerrada Com uma área Construída De 3 mil metros Quadrado Tem hoje Mais de 250 Alunos Conta com O apoio De professores Profissionais Na área clínica Motoristas Caseiros Cozinheiras E serviços Gerais E também Uma secretária Uma atendente No serviço Burocrático Para Atender O sistema Único De saúde Possui Dois ônibus Para o transporte De pessoas Especiais Três animais Para ecoterapia Sendo uma Das poucas Entidades Que mantém Este benefício Esse benefício Próprio Também Poços Artesianos Pavilhão Para esporte Com toda A estrutura Necessária Refizeram Todo o sistema De canalização Tanto De esgoto Como De água Pluvial E potável Fizeram A construção De dois Poços Negros Pois lá Não havia Nenhum Reformaram E reformularam Internamentos Diversos setores Implantando Um fraudário Sala de espera Das mães Sala de costura Bibliotecário Gabinete Biblioteca Gabinete Dentário Com equipamento Moderno Sendo antes Reformado O espaço físico Sala de computação Com máquinas Novas E estruturas Para cuidar Dos alunos Trabalhou Incansavelmente Para a implantação Do projeto APAI Energia Sendo criados Colaboradores Com a opção De contribuir Na conta Da luz De luz E adquiriu Viabilização Do convênio Com o SUS Sistema Único De Saúde Com a ampliação De metas Recursos Materiais Novas equipes De trabalho Com médicos Terapeutas E ocupacionais Além dos demais Funcionários Do quadro Essas foram Apenas Algumas obras E gestos Que juntamente Com os amigos Assim podemos Chamar Os funcionários Dessa entidade Fizeram Em prol Das pessoas Que ali Podem ter Certeza Vivem Momentos De alegria E momentos De descontração Jamais Esquecendo Que a saúde Está em primeiro Lugar Uma criança Que participa Da PAI De Erechim Sabe Que além De uma Estrutura Física Completa Ela encontra Muito amor Carinho E dedicação Ao longo De sua vida O senhor Cláudio Dedicou Parte Do seu Tempo Aqueles Que precisavam A ser Agraciado Com ele Transformara Seu tempo Na Dedicação As pessoas Especiais Tornando O espaço Que elas Passariam A maior Parte De suas Vidas Em um Ambiente Familiar E digno Para se Viver Pois Acredita Seu Cláudio Pois Acredita Que o Verdadeiro Amor Tem que Ser Dado Sem Pedir Nada Em troca E A sua Maior Recompensa É ver O sorriso No rosto De cada Cidadão Tão Especial Pois Nada No mundo Paga A felicidade De se Doar Neste Momento Então Assistiremos Um Vídeo Com Alguns Momentos Da Trajetória De vida Do nosso Homenageado Melódio Melo Silveira Dedicou Parte De sua Vida As Pessoas Que Necessitavam De ajuda Uma Pessoa Humana Persistente Que Por todos Os seus Feitos A Cidade Recebe Hoje Título De Cidadão Erestinense Uma outra Passagem Que Marcou Muito Para mim Pelo menos E acredito Que Para o pessoal Que estava Mais ligado A ele Da Secretaria Administrativa Foi o ensinamento Da mensagem A Garcia Que ele Sempre Falou Para nós Façam Como Se fosse A melhor Coisa Que vocês Vão Fazer Façam Bem Feito Para que Se um dia Um doutor Chegar Aqui E examinar Ele vai Entender E um leigo Chegar Aqui Examinar Ele vai Entender Também Então A mensagem A Garcia Eu acho Que foi um dos melhores Ensinamentos Que ele repassou Todos esses anos Que a gente Convive com ele Sabe Faça bem feito Faça o melhor Deu o melhor Então Isso é uma coisa Muito admirável No seu Claudio Também Uma coisa Que marcou bastante Até pelo fato De ele ser uma pessoa Dinâmica Uma pessoa Que não deixa As coisas Para resolver amanhã Ele resolve Tudo na hora Foi um problema De saúde Que ele teve Eu acho que Por conta Do estresse Não é fácil Cuidar de uma entidade Então O estresse Ele causou Um pequeno problema De saúde Mas Ele se recuperou Hoje está aí Com a gente E foi muito Importante A passagem Está sendo importante A passagem dele Para a nossa entidade Eu acho Que a Pai A história Da Pai Se mistura Muito A história dele E a gente Pode dizer Que é um divisor De águas Antes do seu Claudio E depois do seu Claudio Música E a gente viu muito Muito crescimento A partir do momento Que seu Claudio Assumiu Ele Principalmente A busca Por recursos E por manter Era uma entidade Que sofria Sempre com Falta de recursos E cada vez mais Então Foi crescendo Tanto que Hoje está Grande E Para ser grande Hoje Precisa de uma administração Ainda mais Responsável E essa administração Que está tendo Com certeza Está sabendo conduzir Muito bem Graças a um início E a uma continuidade Que o seu Claudio Está dando Sempre muito guerreiro Luta muito Pelos outros E por ele mesmo Música 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 Particularmente Para mim Ele é uma pessoa Responsável Competente Bem dinâmico E esforçado E Bem querido Aqui por todos Tem Ixi Que uma carinha enorme Uma dedicação Uma preocupação Também Que tudo dê certo Tudo que ele planeja Ele se organiza Prepara Para que tudo Venha a dar certo E acredito Assim Que os nossos estudantes Também tem um grande carinho Por ele Nossos profissionais Da escola Também E eu também Particularmente A gente costuma Chamar ele de velho O Claudio velho E ele vem Quando ele vem aqui Ele é bem querido Ai por tudo Que ele já fez Com certeza É um bom momento Para ele merecer Isso mesmo Cidadão Então não só Essa homenagem Como ele tem Outras conquistas Também Música Que fez crescer A nossa escola Ele foi companheiro Ele foi amigo Ele foi Um pai Para nós Aqui Sabe Eu acho assim Que ele Chegava aqui De vez em quando Muito bravo Muito né Nervoso Era só conversar Um pouco com ele Ele já era Aquele amigão Conselheiro De novo Ele Foi assim A pessoa Que mais se dedicou Eu acho Para pai Ele esteve muito presente Aqui com nós Em nome assim Dos colegas Dos alunos Quero agradecer Muito A ele Pela pessoa Que ele é Batalhadora Porque aqui na escola Ele fez assim Ele agarrou Assim a nossa casa Com muito amor Ele dedicou Muito por nós Ele foi Batalhador Ele foi Atrás Né Até assim Muitos sonhos Nossos Ele realizou Tá Então ele foi Uma pessoa Do meu tempo Que eu estou aqui Na pai Que são Dezenove anos Foi o presidente Que mais se dedicou Ele foi Assim Da minha pessoa Vamos dizer Ele foi Pai Amigo E Conselheiro Sabe Ele é Uma pessoa Maravilhosa Vamos dizer Ele é Foi assim Ele teve Comprometimento Com a escola Sabe Ele foi A luta Ele foi Buscar Ele batalhou Muito 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 A escola Não seria A escola De hoje Se não fosse O seu Cláudio Queria assim Em nome de todos Mandar um grande Beijo pra ele E agradecer Tudo que ele fez Por nós A minha relação Com o Dr. Cláudio Foi uma relação Muito interessante Que ele me confine Que ele me confineceu Certa vez Que ele iniciou A sua presidência Ele falou Que ele tinha um sonho Muito grande Aquela escola Que era realizar A obra do Ginásio de Espanha E através dele De contatos Troca de troca de ideias E eu senti Que ele era uma pessoa Muito Persistente Muito competente E através Dessa competência Dessa insistência Ele se Grande feito Que pra nós Como profissionais De educação física Foi muito importante Porque as nossas crianças Iam ter um atendimento Mais decente Mais integral A nível de ginásio Dentro das pessoas Que eu convivi Dentro da escola Desde professores E dirigentes Da escola A nível de direção Se é uma pessoa Que tem que ter uma homenagem Seria o Dr. Cláudio Com certeza Um homem Que chegou aqui Em Elixir E se integrou Na comunidade Tive participado Diversas Obras Que o precisavam Com a sua colaboração Eu cito Por exemplo Ipiranga O Mitra do Cisane Ele regularizou Todos os imóveis Que a Mitra tinha Pra selecionar E depois Foi para o Presidente Papai Lá foi a Glória Ele deu A alma toda Pra conseguir Recuperar Que já estava Bem a perdida Hoje A nossa Pai Eu falo Como fundador A nossa Pai Hoje Tem orgulho E tudo deve Ao Cláudio Silveira Portanto Eu acho Merecidamente O título De cidadão Cresciense Para um cidadão Que deu de si Veio de fora Abraçou a cidade E é Que eu Considero Conterrâneo Uma das atribuições De um pai É deixar um legado Para seus filhos De honestidade Respeito Responsabilidade E amor E também A certeza De que trabalhando Com dedicação As coisas Acontecem Este é um dos muitos exemplos De superação Que meu pai deixou Para mim Para minha esposa E para minhas filhas As suas netas Um avô dedicado Como este Não existe Um grande beijo Um forte abraço Pai Você merece Esta homenagem Parabéns Muitas coisas Eu poderia falar Sobre o meu avô Nesse momento especial Em que ele recebe O título De cidadão Erestinense Pelos seus feitos A esta cidade Pois embora Não tenha nascido aqui Adotou-a como sua Posso dizer Que meu avô É uma pessoa Dinâmica Com espírito Empreendedor Sempre acreditando Naquilo que se propõe Fazer E fazendo acontecer Incansável Na busca de soluções Para a realização De seus sonhos Essas características Entre tantas outras Servem de exemplo Para toda a família E nós Seguindo esse exemplo Acreditamos naquilo Que desejamos E buscamos realizar Nossos próprios sonhos Muito obrigada Um beijão O vídeo Fala por si só E bem justificada Esta homenagem Eu gostaria Também Mais uma vez De agradecer Também A secretaria Desta casa Que deu todo o apoio Logístico Aqui Para nós podermos Realizar Essa sessão Solene A prof. Inês A professora Iní Também Os demais Que trabalham Na secretaria Desta casa Também A nossa colaboradora Do gabinete Rochelle Vitugato Que também Trabalhou Incansavelmente Para que pudéssemos Poder estar aqui Nesta noite E mais uma vez Cumprimentar Também a direção Da PAE Que está aqui presente Cumprimentar Mais uma vez Meu nobre Colega Vereador José Rodolfo Montovani Que me deu O privilégio E a honra De poder Falar Nesta noite Em nome De nós Todos Queremos De certa forma Terminar Dizendo o seguinte Por todo Este trabalho Dedicado A nossa Comunidade Recebe Mais um Cidadão Erixinense Esta casa Legislativa Outorga Nesta noite O título De cidadão Erixinense Ao senhor Cláudio Mello Silveira Homem que Pela sua Sensibilidade E amor Ao próximo Faz parte De uma Bela história De vida Em Erixin Obrigado a todos Parabéns Seu Cláudio Parabéns Vereador José da Cruz Juntamente O vereador José Rodolfo Mantovani Representa Esta casa Legislativa Na homenagem Ao nosso Grande amigo Cláudio Silveira E também Convidamos Neste momento Agora Para fazer Usa A palavra O senhor Humberto Quevedo José Humberto Quevedo De Mello Excelentíssimo Vereador Marcel De Moliner Presidente Da Câmara De Vereadores Em nome Do qual Saúdo Os demais Vereadores E servidores Do Poder Legislativo Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal Da Fazenda Valdemar Locke Em nome Do qual Saúdo Todos os Componentes Da Mesa E servidores Do Poder Executivo Auditor Fiscal Da Receita Federal Do Brasil Cláudio Melo Silveira Em nome Do qual Saúdo Todos os Conselhados Públicos Federais Aqui Presentes Senhoras E Senhores O Sindicato Nacional Dos Auditores Fiscais Da Receita Federal Do Brasil Delegacia Sindical De Passo Fundo Vem a esta Casa Que representa O povo De Erechim Para Parabenizar O colega Cláudio Melo Silveira Pela Honraria Título De Cidadão Erechimense Que Merecidamente Recebe Neste Dia Em primeiro Lugar Quero Em nome Da Categoria Agradecer Aos Vereadores Por Terem Concedido Ao Colega Cláudio Este Título Segundo O dicionário Aurélio Cidadão Significa Indivíduo No gozo Dos direitos Civis E políticos De um Estado Ou No desempenho De seus Deveres Para Com Este Esta Definição Nos dá A dimensão Exata Do espírito E cidadania Que Pressupõem Direitos E também Deveres O verdadeiro Cidadão Reivindica Sente-se Parte Da Coletividade Está Atento Ao que Ele é Devido Por Uma Questão De Justiça Mas Também Reconhece A sua Competência E Responsabilidade Para Contribuir Com Progresso Da Comunidade O Colega Cláudio Serviu A comunidade Por mais De 40 Anos Como Servidor Público E mais Ainda Em um Órgão De suma Importância Para Distribuição De renda A Previdência Social A maior Distribuidora De renda Do Brasil O colega Cláudio Além de outras Funções Foi auditor Fiscal Por muitos Anos Sendo esta Uma função De fundamental Importância Pois da arrecadação Previdenciária Provem o dinheiro Que retorna Na forma De aposentadorias Pensões E auxílios A todos Aqueles Que possuem Esses benefícios E você Cláudio Ajudou A arrecadar Os fundos Para manter Os milhares De benefícios Daqui De Erechim E de todo O Brasil Quando você Tem a consciência De que através Do seu trabalho Você está Realizando Sua missão Você desenvolve Uma força Extra Capaz De levá-lo Ao cume Da montanha Mais alta Do planeta Pois desta vida Você só vai levar O bem Que faz as pessoas Não existe Maior bem Do que fazer A felicidade De alguém O bem Que se faz Hoje Não será Esquecido Amanhã E como dizia Shakespeare Nós somos feitos Da matéria Dos sonhos Portanto Cláudio Continue sonhando Receber o título De cidadão Erechinense Vem selar O teu compromisso Com esta população E esta população Através De seus representantes Hoje reconhece O muito Que você Já realizou E ainda vai Realizar Por este município Para que Erechin tenha Cada vez mais Prosperidade E sucesso Em nome De toda a categoria Dos auditores fiscais Da Receita Federal Do Brasil E em especial Da diretoria Da delegacia Sindical De Passo Fundo Na qual Represento Neste momento Receba Cláudio As congratulações Por tão valiosa Conquista Também extensivo Aos familiares Obrigado E agora Convidamos O senhor Cláudio Mello Da Silveira Para que receba O título De cidadão Erechinense É a nossa Mais alta Honraria Que podemos Entregar A uma pessoa E convidamos Para me acompanhar Nessa entrega Vereador José da Cruz E vereador José Rodolfo Mantovani Também Com certeza Nosso cidadão Benemérito Eli Parente Para nos acompanhar Na entrega Estado Rio Grande do Sul Câmara Municipal De Vereadores De Erechim Poder Legislativo O presidente Da Câmara Municipal De Vereadores De Erechim No uso De suas atribuições Conferidas Pelo artigo 18 e 54 Da Lei Orgânica Municipal Outorga Título de cidadão Erechinense Ao senhor Cláudio Mello Silveira Pelos relevantes Serviços Prestados ao município De Erechim E de conformidade Com o decreto Legislativo Número 266 De 12 de julho De 2011 Gabinete da presidência 11 de outubro De 2011 Assina o vereador José Rodolfo Mantovani Vereador José da Cruz Vereador Hernani Mello E vereador Marcelo De Moliner Parabéns E solicitamos aos presidentes Para que em homenagem Ao nosso mais novo cidadão Erechinense Entuemos o hino de Erechim Salve o norte Do rio grande Amado Que progrede A passos tão gigantes Solo fértil Rico abençoado Quando O mar das taferas Era antes Pioneiros Intrépidos Dançaram Com suor A semente E do bem Como os pinheiros Altivos Alçaram Hoje os frutos São nossos Também Erechim 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 Por ti Vim pra Nossos corações Erechim 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 Só por ti Seremos campeões Sempre unidos Marcharemos Sempre honrando Com amor As tradições Mais caras Pois Somos filhos De heróis E sem temor Mostraremos Com alma Virem que tudo é Por Deus E a glória Desse querido Brasil E convidamos agora Para se manifestar O nosso mais novo Cidadão Erechim Cláudio Silveira Senhor presidente Marcelo de Moliner Senhores componentes Da mesa Senhores vereadores Meus amigos Meus familiares É bravo Presidente Eu fiz um Um improviso Mas Não tenho condições De Proclamá-lo Farei Em breves Momentos Os agradecimentos Que não seriam aqueles Que de coração Eu gostaria de fazer Eu agradeço Primeiramente a Deus Por estar aqui E Compartilhar A presença de vocês Nesta honraria Que Muito me Vai O querido Vereador Zé da Cruz Carinhosamente E o José Rodolfo Mantovani O Zé Zézinho Quero também No mesmo nível Agradecer A meus familiares A minha querida esposa Jamile O meu filho Luiz Alberto E as minhas Adoradas E lindas E lindas netas Liege E Laís A Laís Hoje Ainda Prestava exames Na universidade Em Santa Maria O Luiz O pai dela Teve que mandar Um carro especial Para buscá-la Que ela Bateu o pé E queria estar aqui Junto com o avô Esse avôzão Que elas tanto usam Como disse Eu Não vou me ater A Ao que eu apanhei Para falar Para vocês Mas eu quero Agradecer Muito De coração Essa iniciativa Dos Vereadores Dos Dois E E dos senhores Vereadores Que Aderiram A A Essa aprovação Que eu muito agradeço Eu Vou dizer Para vocês Eu não sei Se está aqui Eu gostaria De saber Se o O Meu Meu médico Doutor Capuani Chegou a vir Ah, está lá Ele sabe Da minha Fraqueza Eu Depois que Que Tive Beirando O lado De lá Me Recuperei E com isso Eu Nesses momentos Eu me entrego Eu fico Emocionado Por isso Que eu peço Inclusive A Deus Que eu já citei Que o Doutor Capuani E o Doutor Serpa Que me atenderam Naquele Passagem De meu Infarte 2001 Não foi Professor Me atenderam Me tiraram Do caixão É verdade Eu fiquei Muito Sensível Porque antes disso As minhas Colegas Que fizeram O vídeo Sabem disso Que eu não tinha Uns me chamavam De Tem pavio curto Eu tenho certeza Que eu não tinha pavio curto Eu não tinha pavio Eu quando Porque eu sempre fui Meio Mandão Foi meu estilo Quando eu pedia Ou determinava Uma tarefa Eu estava em cima E exigia Que saísse De acordo Com o que Havia programado Mas Depois Desse transe Que me acometeu Eu fiquei Extremamente Sensível Não sei se é culpa Do Capuani Ou o que que é Mas eu Eu me emociono Fácil E quero pedir Desculpa A vocês Por essa falha Mas eu devo Os meus agradecimentos Volto a dizer A meus familiares Que me aturaram Por tanto tempo A minha esposa Que as minhas Doenças As minhas Enfermidades Não foram poucas E nem curtas Foram de longa Duração E problemáticas Mas ela sempre Esteve ao meu lado Me acarinhando Me dando toda A assistência O meu filho Luiz Não preciso dizer Desde o tempo Que Aqui Estava No colégio Montovani Com a atual Esposa dele Nunca Os senhores Isso eu digo Com toda Satisfação Nunca me criou Um problema Mas o mínimo Que fosse Depois foi Para Santa Maria Onde ele Concluiu O curso De Formação De engenharia Com a minha Querida Nora Neiva Também os dois São engenheiros civis Lá em Santa Maria Ele tinha um apartamento Telefonou Para mim Pai Tem uns amigos Que não conseguem Fiador Para Arrumar um apartamento O que é que eu faço? Posso ceder para eles Aqui Ficar Uns dias comigo Até Que resolvam o problema Do que sabe? Então ele Acolheu Eu tive que duas vezes A Santa Maria Para expulsá-los Esses rapazes Filhos de gente Bem Expulsá-los Do apartamento Porque ele não conseguia Estudar Porque A fumaça Adivinda Do Do produto Não deixava Ele estudar Mas Não se queixava E eu Cito isso Com satisfação Que quando ele Vinha em casa A mãe dele Que é uma Benegada Até hoje Com todos os seus Familiares Com seu Circo de amizade Que é restrito O nosso Feitio Nós não temos Assim Grande Circos de amizade Ele vinha Para casa Ela tinha Que ir atrás Das roupas Dele Porque muitas Vezes As meias Estavam só No cano Ele não Pedia Pai Me manda aí Dez reais Para me comprar Um par de meia Hoje não se faz Mais filho Como isso É verdade É um carinho Até hoje Aqueles que Mais convivem Conosco Sabem disso E Puxaram a ele A minha querida Neta Liege Que também É psicóloga O Luiz O meu filho Agora em dezembro Passado Concluiu Também O curso De psicologia E a Liege Já está Desde 2008 Não é querida Mas felizmente Com muito Êxito E já Puxando pela família Porque A minha vida Quase toda Foi de funcionário público Fez concurso Numa entidade Pública federal E Está com êxito Trabalhando E a A menor A minha caçulinha Que Foram buscá-la De carro Hoje Está No Na metade Do curso De Medicina veterinária Também em Santa Maria Eu não sei O que tem em Santa Maria Que todo mundo quer O meu filho Estudou A minha nora A Liege Cursou Aqui na URI A psicologia E a Laís Quis ficar em Santa Maria Com muito êxito E dedicação Eu fui Há poucos dias Lá E Se vocês Visse Ela tratando Dos animais Pegava aqueles cachorros Para tratar Muitas vezes Sem poder caminhar Os cachorros Pegados de rua Abraçava A mulher Ficou impressionada Com Com o carinho E a dedicação dela Eu quero ver agora Quando ela tiver que fazer A cirurgia Nos animais Como é que ela vai ficar Mas É problema dela Eu quero Cumprimentar Também O meu querido Cunhado Doutor Micael Chiade Lá de Carazinho A minha cunhada Jussara Que vieram Compartilhar Conosco Ele É por demais Conhecido Lá no No pedaço E Competente profissional As minhas Funcionárias Minhas Que eu digo Porque eu faço parte De uma entidade Que Congrega Sua gente De bom coração Que é a PAI Eu tive Outras atividades Atividades mil Fui frentista De posto de gasolina Trabalhei Nas casas Pernambucanas Que não teve legenda Mas Apareceu aqui Fui entregador De Encomendas Da Varig No tempo Que não havia Empresa de transporte E vinha tudo De avião Imaginou Eu Esquelético Como era Que apareceu ali Muitas vezes Tinha que Entregar Um Um aparelho Grande Que usava Rádio Antigamente Era o tamanho Das televisões Antigas De hoje Era Um caixão Eu tive Que entregar Quando eu Passei a ganhar 50 reais Na época 50 cruzeiros Por mês Da Varig Eu arrumei Um empregado Então Muito trouxa Não era O pesado Eu dava Para o meu empregado Fazer Eu entregava As perfumarias Mas Eu me orgulho Disso Porque desde pequeno Eu Lutei bastante Acredito em vocês Normalmente as pessoas Se vangloriam Porque Eu fui Eu fui engraxate Eu fui isso Fui aquilo Mas eu desde pequeno Meus pais Família Honesta Humilde Morávamos Numa chacra A oito quilômetros Da cidade Eu saia De casa Os antigos Sabem O colega Sabe disso Porque já não é Da primeira idade Com aquelas sacolas Para pôr leite Que estava no pescoço Leite E eu ia entregar O leite Nas casas Antes de ir para o grupo escolar Que na minha época Era o grupo escolar Para fazer o primário Saia do grupo escolar Eu ia pegar as garrafas vazias Nas portas das casas E ali Eu vim Fui trabalhando E estudava Talvez de noite Porque precisava Dos trocados Meu pai Era funcionário público Trabalhava na prefeitura No tempo que não havia Engenheiro Ele era Construtor de pontes Tem até hoje Pontes Construídas pelo velho Na época Eram pontes de madeira Eles acampavam lá Derrubavam o pinheiro Faziam as toras Faziam as tábuas Concluíam o serviço Hoje O nosso presidente Doutor Marcelo sabe o que é isso Anda concretar E estamos conversando Presidente Eu volto então Agradecer A presença Do doutor Capuani O doutor Serpa Eu não sei se Chegou ele Me prometeu que vinha Não pode vir Tem muitos que Que não puderam vir Por vários motivos Mas eu recebi Também E que me deixou Mais motivado Uma mensagem Dos primos Que reside em Santa Maria Empresário Tem um aras E da família De um grande E exemplar político Eu já tive também As minhas Quedas políticas Hoje Eu estou Estou entregue Hoje eu não tenho Mais condições Mas no tempo que Fazia Campanha junto Com o meu querido Eli Parente Nós saímos Às seis horas da tarde Caminhar Nós caminhávamos Às três vendas Inteiro E voltávamos Em condições Ainda para casa Hoje Não Não tenho mais Essa saúde Então doutor Capuani Te aguenta Porque eu vou Completar cem anos E eu quero lhe convidar Segura aí Na PAI Eu estou cortando Tudo O meu improviso Na PAI Nós temos hoje Na presidência A senhora Maria Salete Gressana Está lá É empresária Do ramo Da alimentação Temos o nosso Vice-presidente O senhor Gursky Está lá O magrão Bancário E se não fosse O zelo E a competência Das funcionárias Que eu tenho Na secretaria Eu não faria nada Hoje Que vocês não imaginam Quem não está Lá dentro A PAI É É uma empresa Qualquer Que pode tocar É complexa Não chega O governo federal O estadual O municipal Se eles nos dão Dez reais Nós temos Que prestar Tostão Por tostão Aquela Fazer a prestação De conta Que aliás É muito bom Porque Se não tinha muito Silveira aí Se acomodando Isso nós fizemos E eu Conto na secretaria Com a Evanir Que é Uma excelente Funcionária Sem a qual Eu não sei Como eu Andaria A Irma Que eu não sei Se chegou a vir A Irma E a Rochelle Que chegou a falar Que o que ela tem De baixinha Tem de competente Cuida do dinheiro Da Pai Nós temos Para os senhores Terem uma noção A sociedade Contribui Para a Pai A razão De 3% Da população É que É contribuinte Da Pai Nós temos Contribuinte De um real Por mês Nós não Estipulamos Valores Tem gente Que dá mais Lógico Pode Mas Nós temos Muitos Que contribuem Através Da conta De luz Um real Por mês Para cortar Pela metade Eu vou Dizer para os senhores Uma passagem As dificuldades Que tem Que a gente Luta lá A nossa Assistente social Fazendo uma visita Diz Olha presidente A família lá Não me lembro agora o nome Precisa de um colchão Não tem colchão Nós esperamos O primeiro Que deu um colchão Nós Esse aqui serve Mandamos entregar Não coube Dentro da casa O colchão A casa Tinha Uma peça Que era Cozinha Quarto Sala Tudo De noite Eles arredavam Os bancos Encostavam Nas paredes E empilhavam Para pôr o colchão No chão Para dormir Sete pessoas Naquele colchão De dia Levantavam E encostavam O colchão Na parede Para circularem Dentro da casa É para os senhores Verem Que isso existe Ainda hoje São poucos Mas existem É uma Pobreza Franciscana Mesmo E nós Lá Procuramos Acolher A todos Temos agora O SUS Para dar Assistência Médica Uma boa Cozinha Fazem bons Lanches Um quadro De 250 Alunos Aproximados Tem mais De 50 Funcionários Só na escola Que é mantida Totalmente Pela PAI E temos a secretaria Aqui no centro Que é para facilitar Os nossos serviços Eu quero agradecer O colega Quevedo Que é o nosso Representante José Humberto Quevedo Melo É Melo Mas acredito Que não seja Meu parente É Melo Sempre me tratou E trata Os outros colegas Da Receita Federal Com muito carinho E fez Questão De vir aqui Nos abraçar Com O colega Altair Também Que trabalhou Por muitos anos Aqui Em Erechim E o Cabeça Branca Ali o Celso Com a esposa Que é de Lagoa Vermelha Dei nos dar O prazer De contar Com a sua presença Aqui Maria Luisa Também Trabalhou Por tempos Aqui na cidade Está Nas delícias De uma aposentadoria Como eu Eu não posso Me queixar Porque normalmente O pessoal Fala Ah, eu estou aposentado Mas ganhei uma miséria Eu não vou Me vangloriar Eu estou Bem aposentado Posso viver Bem com a minha aposentadoria Fiz por merecer Porque Eu lutei Aguentei Os repuxos Da vida Como A minha Neta caçula Que fez por merecer Quando Começou a ter Êxito Na faculdade Na faculdade O pai Coruja Também Já Alcançou Um alto Para ela Né Eu tive alto Depois de De velho Carcomido Aí No tempo No tempo da Vemaguete Os antigos Sabem O que era Vemaguete O Mantovani Nem sabe Porque é Novo ainda Criança A Vemaguete É a minha Viúva negra Mas hoje A Laís Conta com Um belo carro Para ir A faculdade Ali é Outra querida Neta Que Só dá alegria Para nós E eu peço Escusas Aos meus Amigos Que eu não citei Como eu disse Eu não Eu não usei Do meu Improviso Para ser rápido Então eu vou Ficar por aqui Presidente Não se preocupe Que nós já Daqui a uma hora e pouco Nós já terminamos E Eu quero Pender licença Os senhores Para que A minha neta Liege Lesse Desse O microfone Para ler Uma mensagem Que eu recebi De uma Grande amiga Minha Que eu não Eu não poderia Não poderei Fazer essa leitura Mas ela vai ler Para mim Leaginha querida Amigos Ninguém É tão forte Que nunca Tenha chorado Ninguém É tão fraco Que nunca Tenha vencido Ninguém É tão inútil Que nunca Tenha contribuído Ninguém É tão sábio Que nunca Tenha errado Ninguém É tão corajoso Que nunca Tenha medo Ninguém É tão medroso Que nunca Tenha coragem Conclusão Ninguém É tão ninguém Que nunca Precise de alguém Como nós Precisamos de vocês Obrigada Obrigado Obrigado A Romy A nossa diretora Da PAI A minha loira Baixinha lá Também A vice-diretora Quero cumprimentar A todos E pedir desculpas Por Não poder ter sido Melhor Expressado De qualquer maneira Presidente Eu agradeço A esta casa Aos senhores vereadores Ao corpo de funcionários Ao gabinete Do Zé A Rochelle As funcionárias Aqui dos bastidores Da casa Secretarias Que tanto Fizeram por nós Nos deram todo o apoio Nós temos ali Um exemplo Que eu tenho Um carinho imenso Por o seu Pedro Esponqueado O meu Grande Prezado E querido Amigo Que tem Sempre Estado Junto de nós E o meu Sobrinho Com a sua filha O Jorge Silveira Que é engenheiro Florestal Que está Enganando ali Na Emater Em Mater Não é Jorge É Engenheiro Florestal Filho do Meu irmão Falecido João Que eu citei E todas Aquelas pessoas Sintam-se Acarinhados Abraçados Beijados Meu irmão Paulo Lula Um sobrinho Eu quero Uma questão De De consciência Dizer Que eu recebi Uma mensagem Do meu padrinho De casamento Que trabalhou aqui Em Erechim Padre Tarcísio Utski Hoje Ele já não Não trabalha mais Na Com a doutrina Não deixa de ser padre Nunca quem é Não deixa de ser Muito doente Mandaram uma mensagem Para mim E também Da família Do Meu inesquecível Amigo E exemplo De vida Que eu procurei Seguir Que foi Para os antigos Os mais Avançados Conhecem Que foi o deputado Federal Fernando Ferrari Que faz parte Da nossa família Por lias Travessas Ele Sempre Quando faleceu Teve que O João Goulart Dar um emprego Para a esposa dele Para se manter Não tinha nem casa Foi 30 anos Deputado Bem parecido Com o que vivemos hoje Presidente Desculpe O meu Prolongado Improviso Mas Eu quero mais uma vez Agradecer A esta casa Aos senhores vereadores Que eu sou Que eu sou Um assíduo Assistente Das Não vou dizer Das rixas Das brigas Do Do Mantovani Com o Lucas Então Seguido Eles Trocam carinho Mas Isso é amor É assim É assim que se constrói Porque se não Houver A controvérsia A coisa vai mal Mais uma vez Zé da Cruz Mantovani Meus agradecimentos Pela iniciativa E o presidente Por ter Assumido Esse compromisso Me é concedido Esse Esse título Que vai Ficar Do lado Do Meu primeiro Diploma Do primário Conquistado No grupo escolar Princesa Isabel Lá de Carazinho Estava no meu escritório Junto lá Muito obrigado Presidente E agradeço A esta casa Por tudo Obrigado Dá-me Teus olhos Quero ver Dá-me Tuas palavras Quero falar Dá-me Teu coração Dá-me Teus pés Eu quero Viver Dá-me Teus desejos Para sentir Dá-me Teu coração Dá-me O que Necessito Pra mostrar Tua luz Dá-me Tua voz Teus dons E talentos Quero viver Pra te servir Dá-me O caminho Que devo Seguir Dá-me Teus sonhos Teus anelos Teus pensamentos Teus sentir Dá-me Tua vida E vive Enfim Dá-me Teus olhos Quero ver Dá-me Tua graça Teu poder Dá-me Teu coração Senhor Deixa-me Ver Teu Resplendor Para ser Moldado Pelo amor Pelo amor Dá-me Dá-me O caminho Que devo Seguir Dá-me Teus sonhos Teus anelos Teus pensamentos Teu sentir Dá-me Tua vida E vive E vive Em mim Senhor Dá-me Tua voz Teus dons E talentos Quero viver Pra te servir Dá-me O caminho Que devo Seguir Dá-me Teus sonhos Teus anelos Teus pensamentos Teu sentir Dá-me Tua vida E vive Em mim Senhor Dá-me Teus olhos Quero ver Dá-me Teu coração Amém 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 Com certeza Deus mudou o seu coração Que todos nós aqui possamos seguir o seu exemplo Parabéns O segredo é crer Para então viver O segredo é viver O puro amor Em tudo que faço Em tudo que sei Este é o momento O poder da oração Está em suplicar O poder de mudar Está em tudo entregar Coloco aos teus pés Coloco aos teus pés Tudo que sou Este é o momento Toma o meu coração Rendo tudo o teu controle Procuro a verdade E sigo a ti E sigo a ti Como ao meu coração Como ao meu coração Aqui, agora e por toda a vida Eu vou dizer Toma o meu coração Rendo tudo ao Teu controle, meu Senhor Vejo todo o sentimento ser levado a Ti Sou completamente meu Oh, meu Senhor Completamente meu Oh, meu Senhor Muitas bênçãos de Deus para o Senhor Obrigada Homenageado e seus familiares Convidam para que os presentes Após encerramento de sessão Dirijam-se ao Clube Atlântico no Delprete Onde será servido um coquetel Para confraternizar este momento E ao encerrar essa sessão solene Convidamos a todos para Acompanhar a execução do hino Rio-Granense Como a aurora precursora Do farol da divindade Foi o 20 de setembro O precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta ímpia, injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra Mas não basta Mas não basta Para ser livre Ser forte, aguerrido e bravo Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos valor, constância Nesta ímpia, injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda a terra Nada mais havendo a ser tratado Invocando a proteção de Deus Declaramos encerrados os trabalhos Da presente sessão Solene em homenagem Ao nosso grande amigo Cláudio Silveira E convoco os vereadores Para a próxima sessão plenária Ordinária em horário regimental Tenham a todos uma boa noite Aplausos Obrigada.